Aqui eu vou fazer uma gambiarra aqui, improviso, tem essa torneira aqui, eu vou tirá-la daqui, vou tirar essa conexão, vou colocar aqui um T, aí eu vou conectar isso aqui, esse rabicho, pra vir aqui, ó, pra torneira, mas eu ainda quero também continuar com essa biquinha aqui, com essa torneirinha aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pronto, gente, finalizado. Eu não sou profissional, tá, gente? Aqui é só improviso, mas pra tudo isso tem um jeitinho. Pronto, ficou ótimo. Ficou muito legal. Muito obrigada por assistirem. E aí E aí E aí E aí Obrigado.